Olá amigos e amigas, tudo bem? Hoje sábado, dia 31 de 8 de 2019, 15 horas e 44 minutos. Eu estou aqui pessoal, no meu canal, no Youtube, no canal AwebbrasilRJ, alcancei pessoal, 1024 pessoas inscritas, inscritos no meu canal. Uma pessoa me perguntou, até fez o comentário, como eu consegui. Então, vou explicar para você como eu consegui. Algumas pessoas me ajudaram, mas também eu tenho um trabalho com a plataforma Aweb. Na plataforma Aweb, que eu vou mostrar agora em seguida para vocês, eu vou abrir ela aqui agora. É, eu conquistei aqui na plataforma Aweb, 18 mil pessoas e 713. Quer dizer, aumentou, né? Eu vou recolher essas pessoas aqui, eu só não vou subir os valores das moedas, que eu tenho aqui 2 dólares e 89 centavos. Mas eu vou recolher essas pessoas aqui, 97 pessoas. Aqui em cima eu vou aumentar. Aqui na plataforma Aweb, eu consegui 18 mil pessoas e 715 afiliados. Essas pessoas interagem, e a maioria dessas pessoas se inscreveram no meu canal, o Aweb BrasilRJ. Entre 100%, 80% das pessoas que estão lá no meu canal, são as pessoas que estão aqui na plataforma Aweb. Que se inscreveram lá, as demais pessoas eu conquistei, divulgando, nas redes sociais compartilhando, chamando os amigos, os amigos me ajudando. Estou grato pelos amigos que me ajudaram. Então, eu consegui chegar mais de mil pessoas no meu canal no YouTube, através aqui da plataforma Aweb. Uma plataforma que recompensa os seus afiliados. A plataforma que monetiza os seus afiliados. Nessa plataforma aqui, eu já ganhei mais de 630 dólares. E já saquei 565 dólares, aqui da plataforma Aweb. Essa plataforma é incrível, pessoal. Porque você pode se interagir com as pessoas nos grupos. Aqui no chat, vou clicar aqui, você vai ver que as pessoas hoje, sábado, olha como as pessoas se interagem. Como elas se envolvem. E qualquer atividade que eu ou essas pessoas fazem aqui, nos grupos, nós faturamos, nós ganhamos. Observe aí que o grupo está bem agitado, os grupos. Aweb Music, aweb Music, esse grupo aqui, o Aweb, é de uma amiga, parece que ela é da Indonésia. Nesse grupo tem pessoas da Malásia, da Rússia, da Turquia, Moçambique, Romênia, Austrália, Paquistão, Israel, China, Índia, Brasil, Argentina, quer dizer. Há um movimento pessoal, e qualquer atividade que nós fazemos aqui na plataforma Aweb, nós somos recompensados. Então você observou que eu recolhi as pessoas. Olha os grupos aqui, Aweb Business, Aweb Internacional, Aweb Private, Afiliados Aweb, Aweb Oficial Brasil. São vários grupos que as pessoas interagem. Então qualquer atividade que a gente faz aqui, nós somos recompensados. Mas, Edinaldo, aonde vem esse dinheiro, Edinaldo? Como que vocês recolhem esse dinheiro? Então, esse dinheiro pessoal vem das publicidades, dos anunciantes, das empresas que anunciam os seus produtos dentro da plataforma Aweb. Então a Aweb recolhe essas receitas e divide comigo e divide com os afiliados. Então é assim que acontece. Por exemplo, eu atingi 1.024 pessoas no meu canal lá no YouTube. Então, em breve, eu vou receber um e-mail sobre anúncios, propaganda. No YouTube eu estou começando agora, mas a Aweb já tem um bom tempo. Então, futuramente, o Aweb vai virar uma febre, que você vai ver ele aí pelos sites, pelas redes sociais, anunciando, patrocinando. A plataforma é incrível, então foi assim que eu consegui. Então, aqui tem várias formas. Eu posso fazer ligações. Paga, eu recebo comissões, eu desbloqueio a tela de anunciantes e eu ganho. Tudo isso eu posso jogar online, vendo os anúncios dentro da plataforma de jogo. É assim, meus filhos. Eu posso ler notícias e eu ganho com isso. Eu cliquei aqui no site, na opção notícias. Eu clico no site desse aqui, tem a folha, tem vários aqui. Eu clico no site desse aqui e eu ganho por isso, entendeu? Eu clico no site e ele abre. Então, eu vou ler isso aqui. E eu ganho por isso na plataforma web. Entendeu o que eu sei? Eu navego. Eu posso fechar o site aqui. Vira aqui, ó. E navegar pela extensão. Dual app. Tá aqui, ó. E eu ganho ao mesmo tempo. Eu anuncio o meu link Dual app, dos sites, do Facebook, do UOL. É, e vou, sabe, trazendo as pessoas pra minha rede. E eu ganho qualquer atividade que o nível 1, nível 2, até o nível 8 faz. Dentro da plataforma, eu sou recompensado, pessoal. Então, fazer o quê? Eu posso pesquisar aqui, ó. E ganho ao mesmo tempo. Porque eu venho aqui, ó. Vou pesquisar aqui, meu canal. E eu ganho. Porque esse aí tá me gerando recompensa. Aqui é o meu canal, ó. Tá vendo? Eu ganho por isso. Então, é assim que funciona o web, pessoal. Estou aqui no meu canal. Se inscreva aí no meu canal, pessoal. Dá uma força aí. Estamos aí. Tudo sobre o web. Pra tirar suas dúvidas, pessoal. Se cadastre no meu link. Esse aqui é o meu link Dual app. Vou dar um zoom aqui, ó. É só clicar aqui em cima. Então, junte-se o web Brasil RJ, no web. Entendeu? Entendeu? E vamos ganhar ao mesmo tempo, pessoal. É incrível aqui a plataforma. Seja bem-vindo aí ao meu canal. E também se inscreva no meu link aí Dual app. Show, pessoal. Voltando ao chat. Ou a página inicial. Tá aqui, ó. Eu tenho 584 dias no Dual app. Eu tenho 359,31 dólar. Não, pessoal. Não é dólar. Vou explicar pra vocês aqui. É 359 Wall coins. Quanto que vale isso aí, Ednaldo? 3 dólares e 59 cent. 59 centavos. Ok? Um grande abraço. Fui, fui. 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 Fui.